A caminhão que a pega eu vou te ver Eu tô puxando o bairro, o bairro começou Eu de cantinho, ela me chamou pro Pedro Sabada me vai passando a mão, a gargitã De ali mamá, de ali mamá A grava de raiva é oi, oi, oi Isso aí é a solução De ali mamá, de ali mamá A grava de raiva é oi, oi, oi Apoio Prefeitura Nosso prefeito Pedro Guedes Tchau! Ai meninos! E a galera! Agora galera! Bixote Perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, a mãe dela nem sabe A gargitã fica bom, vim aqui pra essa dona Saí com as amigas, só chega E só chega mais tarde Eu não vim até sentar Com o pé de puta e aí Então vou te dar E gostas da tanta felicidade Amanhecer o acudir e ela se quer Seca, toma, 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 toma e sobe Seca, seca, seca Seca, seca Chama no tropejo A ligar Jovem Vai, bebê Perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha, a mãe dela nem sabe Que a filha é bandida e passa a dona Saí com as amigas, só chega mais tarde Saí com as amigas, só chega mais tarde O navio quer sentar O cria pede putaria Olha, vim Tu gostas da tanta felicidade E então vou Seca 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 Chama no tropejo A ligar A ligar Oh Roção Abraçou, patrão, Daniel Leve a mão O que é o Zanis? Melhor ferro e monte da região norte. Com o Bichote. Abre ação. 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 Para dar um fuzil, não me ama não ter Com o pôr no estande, me satisfaz Com o fuzil, eu amo nós Se contra a vida, vem pro cima e vem na minha Toma, toma, toma Se contra a vida, vem pro cima e vem na minha Toma, toma, toma Se contra a vida, vem pro cima e vem na minha Essa ímã foi em 2024 Traz aí as condições Me pede na viela, me diga Na rua, na água, para dar um fuzil Me ama não ter Com o pôr no estande, me satisfaz Com o fuzil, eu amo nós Me pede na água, para dar um fuzil, eu amo nós Se contra a vida, vem pro cima e vem na minha Chama, chama Traz aí as condições Traz aí as condições Traz aí as condições Marcos Alicórt Marcos Alicórt Marcos Alicórt Marcos Alicórt É a Tomy J base no sol Base no sol É a Tomy J base no sol Base no sol É a Tomy J base no sol Base no sol É a Tomy J base no sol Base no sol Bicho, como a música Pra ser possível usar Na Tomy J base no sol É a Tomy J base no sol Base no sol Base no sol Base no sol Música 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 Música